Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. 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 Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio, agora é sempre a lei A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou Com os jovens no meio das chamas Cantemos um hino ao Senhor Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente No tempo santo de refúgio a vossa glória A vós louvor, honra e glória eternamente E em vosso trono de poder vitorioso A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, sede bendito, que sondais as profundezas A vós louvor, honra e glória eternamente A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, sede bendito, sede bendito Sede bendito, no celeste firmamento E a seu filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Com os jovens no meio das chamas Cantemos um hino ao Senhor Louvai o Senhor Deus No alto céu de seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louvai-o com o símbolo sonoro Louvai-o com os símbolos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvai-o Senhor Deus Este é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus Não fiqueis tristes nem choreis Pois este dia é santo para o nosso Senhor Não fiqueis tristes porque a alegria do Senhor Será a vossa força Alegria do Senhor é nossa força e amparo Alegria do Senhor é nossa força e amparo Alegria do Senhor é nossa força e amparo Sois bendito Senhor Deus de geração em geração Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Alegria do Senhor é nossa força e amparo Sois bendito Senhor Deus de geração em geração Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo Disse Pedro a Jesus, oh Mestre, como é bom nós estarmos aqui Passamos três tendas, será a tua primeira De Moisés a segunda E a terceira De Elias De Elias A CIDADE NO BRASIL 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 Deus de misericórdia, fazei-nos viver hoje generosamente a prática do amor fraterno, para que todos sintam em nós os efeitos da vossa bondade. Acendei em nós, Senhor, o fogo do vosso amor. Vós que na arca salvastes Noé, nas águas do dilúvio, salvai os catecúmenos, nas águas do batismo. Acendei em nós, Senhor, o fogo do vosso amor. Saciai-nos não apenas de pão, mas de toda palavra que sai de vossa boca. Acendei em nós, Senhor, o fogo do vosso amor. Afastai todo sentimento de discórdia e de visão, para que reinem sempre em nós a caridade e a paz. Acendei em nós, Senhor, o fogo do vosso amor. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém. 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 Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Pai, Tu que és a mulher por excelência, a quem é primitivo a serpente e teme, porque Tu és a Mãe do nosso Redentor Jesus Cristo. Aquele que esmaga a cabeça da serpente, defende-nos das ciladas do demônio.